Se você estava esperando novidades sobre o primeiro Assassin's Creed em realidade virtual, bom, eu acho que está mais perto do que você imagina. Bora entender melhor isso no vídeo de hoje. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Como sempre, é bom demais ter você aqui acompanhando os conteúdos. E hoje, a ideia do vídeo é entender um pouco mais sobre o tal Assassin's Creed Nexus, primeiro game da franquia focado em realidade virtual e que pode ser um sucesso, como também pode ser um fracasso, já que esse mercado até o momento não se mostrou tão convidativo, principalmente se a gente parar para pensar nos valores que estão sendo cobrados pelos aparelhos. Mas vamos lá. Se você for novo no canal, eu espero que você goste do conteúdo. Fique à vontade, sinta-se em casa, como sempre eu comento aqui. E aproveite o papo. Assassin's Creed Nexus foi anunciado originalmente em 2020, foi construído do zero para a realidade virtual e promete uma experiência completamente imersiva para os fãs da franquia, mas desde então a gente não teve mais notícias oficiais por parte da Ubisoft. Não faz muito tempo esse vídeo que vocês estão vendo aqui ao fundo circulou na internet e até o momento a gente não sabe se é de fato um vazamento ou se é alguém brincando com a galera. Mas na verdade é que muita gente está apreensiva ou no mínimo curiosa, né, meu caso, para ver como vai ser isso na prática. Recentemente nós tivemos grandes jogos, né, em realidade virtual que mostram o quanto a tecnologia pode ser bem utilizada, sim. Jogos como, por exemplo, Resident Evil 7 ou Village, né, que são para mim aí os ápices, tá. E por mais que Horizon pareça ser aí mais um jogo de escalada, ainda assim também é imersivo. Em Gran Turismo 7, cara, foi a única forma de me prender ao game, porque a sensação com o VR, né, é de realmente estar dentro de um carro de verdade. Agora, se a gente parar para pensar e imaginar em um Assassin's Creed VR, no mínimo, pelo menos comigo, né, a primeira coisa que vem em mente é o parkour e isso deve ser muito bacana. Parkour e também um jogo com um enredo forte, tá. Eu acho que por mais que o combate, por mais que o parkour, né, seja interessante, o assassinato, tal, de se fazer no VR, esse jogo, imprescindivelmente, ele tem que ter uma lore bacana, ele tem que ter um enredo legal, porque é uma das bases de Assassin's Creed desde sempre. E agora, pela primeira vez, eles têm a oportunidade de nos fazer, né, o jogador, hein, se sentir dentro de um ânimos. Eu espero que esse jogo, ele tenha o dia moderno, porque agora, como eu falei, é a oportunidade de entrar dentro de um ânimos, literalmente falando ali, ver, né, todo o passado de alguém e trazer a resposta para o presente. Então, para mim, esse jogo, para ser muito louco, ele não precisa ter só, né, Não necessariamente ele tem que ter só parkour, combate legal, finalização, não. Ele precisa ter um enredo, e esse enredo, ele precisa ter dentro dele o dia moderno. Nunca vivenciamos uma experiência ânimos. Agora é a hora. E se eles não fizerem isso, na minha opinião, é uma falha. Mas é uma opinião, tá. Quando eu penso em parkour, né, voltando aí no parkour, quando eu penso nele, em um jogo VR, meio que eu imagino uma coisa, assim, bem próxima, né, do Mirror's Edge, tá ligado? Daí pra cima. O combate eu não importo muito, não, mas tem que ser legal, tal, missões, tá. Mas o parkour, ele tem que ser daquilo ali pra cima. Eu não vou mentir pra vocês, galera. Eu tô curioso, tá, pra ver como isso vai ser. E, ao que parece, a nossa espera, ela já tem uma data pra terminar. Recentemente, a Ubisoft confirmou, através de um vídeo e postagens em suas redes sociais, que Assassin's Creed Nexus vai estar presente na sua próxima conferência, no dia 12 de junho, na próxima semana aí, cara. Ou seja, finalmente, nós vamos ver de verdade como vai funcionar o jogo no Ubisoft Forward 2023. Como vimos aqui, as dúvidas provavelmente vão ser mesmo sanadas no dia 12. Mas o que me preocupa, eu, Calil, eu, tá, é o lance de o jogo só sair pra MetaQuest 3 e 2. Pois eu não tenho, né, eu tenho um Playstation VR 2. E se não tiver disponível pra ele também, nós vamos ficar sem esse conteúdo no canal, infelizmente, né. Inclusive, no site oficial do MetaQuest, a gente tem uma página do game já, com algumas informações, saca só. Por fim, descobriram códigos binários no teaser que a Ubisoft soltou. Mano, essa galera é demais, né, tem os olhos aí, o sentido, né, da águia aí, muito apurado. E esse pessoal já tá pra todo lado, trocando ideia e se conversando pra encontrar o significado. Geralmente, né, não é algo muito grande essas revelações. Mas eu acho muito legal esse lance da comunidade, né, se juntar pra descobrir segredos escondidos no game. Eu acho legal quando a Ubisoft faz esse tipo de coisa. A gente teve muito disso em Assassin's Creed Valhalla, né. E eu espero que os próximos jogos da franquia, independente de ser VR ou console, celular, o que for, eu espero que a empresa continue colocando esse tipo de coisa pra fazer da comunidade uma comunidade, né. Colocar a galera pra pensar, pra trocar informações, trazer, mostrar pra todo mundo. Eu acho isso muito legal. Bom, sinceramente, eu acho que o Assassin's Creed Nexus vai ser um grande sucesso? Não, eu não acho, tá. Sendo bem franco com vocês, eu acho que ele pode ser legal, principalmente pra gente que curte a franquia. Mas, assim, enquanto os valores de dispositivos VR continuarem com os valores praticados hoje, pouquíssimas pessoas terão acesso ou mesmo interesse nisso, né. E por mais incrível que possa ser tal, eu acho que vai demorar um bocado ainda pra esse lance de VR cair na graça da galera. Embora eu ache incrível diversos jogos, pô, é caro, né, é caro. Como eu falei, se o jogo só sair pra meta, eu nem vou ter como comprar um pra poder trazer o conteúdo pra vocês, tá. Não tem, porque é caro. Obviamente nós vamos ter produtores de conteúdo aqui no Brasil com o aparelho. E quando eles fizerem vídeos do jogo, a gente vai cobrir, né, react desses vídeos, indicar esses canais, analisar do jeito que a gente puder. Mas, é, a maior dúvida, né, pra tá fazendo esse vídeo é o seguinte, pessoal. Você que tá assistindo esse vídeo, você compraria um dispositivo VR pra jogar Assassin's Creed Nexus? Digamos que eles mostrem o game e que ele seja algo absurdo, surreal. Não importa se é MetaQuest ou Playstation VR, o que for. Comenta aqui pra mim se você jogaria, se existe interesse em jogar, né, um game da franquia Assassin's Creed no VR. Você acha que seria interessante? Você assistiria esse tipo de conteúdo? Fica aí meio que uma pesquisa mesmo. Vai que a gente consiga um MetaQuest emprestado de alguém? Sei lá, entendeu? Você assistiria esse conteúdo? Os vídeos que a gente tem feito de VR, né, a galera não foi muito assim com a cara. Essa é a real, não teve visualizações. Talvez tenha por ser Assassin's Creed, não sei. Mas eu quero saber de você duas coisas. Primeiro, você assistiria esse conteúdo se nós trouxéssemos, se conseguíssemos de alguma forma trazer? E, segundo e mais importante, você, digamos que seja surreal. A gente ainda não viu, mas digamos que seja absurdo. Você estaria disposto a pagar o valor de um console num dispositivo VR pra jogar esse game? Você que é ultra fã da franquia, me conta, tá? Eu tô louco pra saber essas duas coisas de vocês nesse vídeo. Por hora, são essas as informações que nós temos, mas acredito, como eu falei pra vocês, que no dia 12 nós vamos descobrir tudo e muito mais juntos aqui, né? Nós vamos cobrir o Ubisoft Forward e você tá mais que convidado pra poder assistir com a gente, né? O Ubisoft Forward, se eu não tiver enganado, vai ser às 14 horas, né, do dia 12. E se for às 14 horas mesmo, a gente vai tá às 13 horas já abrindo uma live pra trocar ideia. Se não for 14 horas, saibam que uma hora antes do evento a gente vai tá aqui pra conversar, tá bom? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Beijo no coração, até a próxima, valeu! E aí Tchau, tchau!